O carro A dá uma volta em 35 segundos, o carro B em 40 segundos. Após quantas voltas A estará uma volta à frente do B? Olha pessoal, um desafio, hein? Deixe um comentário para mim, dizendo o que você achou, se para você foi tranquilo, se você conseguiu fazer ou se ficou bugado, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou resolver para você aqui agora. Então, aqui é a largada, claro, a gente subentende que eles vão partir juntos, né? Só que o carro A, que é o de rosa aqui, ele é mais rápido, né? Ele faz a volta em 35 segundos e o carro B é mais lento, ele faz a volta em 40 segundos. Então, é claro que em algum momento o carro A vai estar uma volta à frente do outro, né? A gente quer saber quantas voltas ele precisa fazer para que esteja com uma volta de vantagem em relação ali ao carro B. E aí, como é que você faz isso? Galera, é muito simples. Olha só, o carro B, ele faz uma volta em 35 segundos. Não, 35 segundos é o A, perdão. O carro B faz uma volta em 40 segundos. Beleza? Isso está escrito no enunciado. O carro A, ele faz em 35. Então, à medida que ele dá uma volta, ele ganha 5 segundos em relação ao outro. Porque o outro é 5 segundos mais lento. Correto? Se ele der duas voltas, então ele vai estar com uma vantagem de 10 segundos. À medida que ele der três voltas, ele está com uma vantagem de 15 segundos. Está claro isso, né? De boa. Então, é muito tranquilo, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, 40 e dividir por 5. 40 dividido por 5, claro, é 8. Então, acabou. À medida que o carro A der 8 voltas, então ele vai estar 8 vezes 5, que a diferença é 5 segundos. 8 vezes 5, claro, 40 segundos, né? À frente do carro B. Então, eu vou recapitular para vocês, para ficar bem claro. Como 40 dividido por 5 dá 8, à medida que o carro Rosa der 8 voltas, e em cada volta ele ganha 5 segundos de vantagem, bom, ao dar 8 voltas, ele vai ter 40 segundos de vantagem. Sendo que 40 segundos de vantagem é justamente uma volta para o carro B. Então, a resposta é 8, letra C. Olha que questão maneira, né? É, essa aqui é um mega desafio, tá bom, pessoal? Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande, tamo junto. Valeu!